E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Guilherme Petras e pra vocês a continuação de Aria Isolation na nossa tardezinha galera, hoje, porque de madrugada tá complicado, tá chovendo muito, tá ficando muito frio, tá esfriando demais, esse tempo faz sol, chove, tá atrapalhando demais e a minha garganta voltando, né, tinha piorado, tava ruim pra caramba, aí eu tomando xarope, né, remédio, melhorou, mas de ontem pra hoje, né, que eu gravei de madrugada e piorou um pouquinho mais, tô trazendo de tarde aí, numa jogatina, né, diferenciada aí na tardezinha do terror pra vocês aí, pra gente também dar continuidade no jogo galera, porque eu acredito que tem muita, eu achei que tava no final, mas acredito eu que tem mais gameplay, bastante gameplay, né, então, ainda o jogo ainda, falta muita coisa pra poder fazer, acredito eu, né, então vamos dar continuidade aí no nosso jogo aí, né, Sinistramente Insano Isolation, né, então galera, já desde já, peço que você, se você tá curtindo essa gameplay Sinistramente Insana, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e venha fazer parte da família Jean Rafael Gameplay, tem muita coisa legal ainda pra eu trazer, né, e como também já trouxe aí um novo jogo aí pra vocês acompanharem, quem gosta, né, do estilo do jogo, né, que é o Control Break, acompanhar aí essa gameplay também que tá show de bola, beleza galera? Então, bola pro jogo com Jean Rafael Gameplay e Amanda Reaper em Alia Isolation, se for pedir demais, galera, de todo coração, peço a vocês que compartilhem meus vídeos aí nas suas redes sociais, que ajuda demais no crescimento do nosso humilde canal. Meu muito obrigado de coração a todos que estão chegando, se inscrevendo e meu muito obrigado também de coração a você que já faz, a vocês que já fazem parte desde o início aí, que tá comigo desde o início, né, ajudando e muito no crescimento do canal. Muito obrigado de coração a todos vocês. Então, bora pro jogo aí, galera, vamos ver se a gente consegue, né, trollar esse alien aí, como vocês puderam perceber aí, né, galera? Ontem foi bem difícil, bem complicado, eu não consegui resolver muita coisa, mas consegui, né, galera? Agora, claro, logicamente, né, galera, eu não sou besta nem nada, eu sei exatamente onde eu tenho que ir, porque eu dei uma pesquisadinha, claro, porque senão eu ia ficar agarrado aqui para sempre. Então, eu tenho que vir aqui que eu vou sair em outra parte, viu, galera, do jogo aí. Droga. O alien tá ali, ó. A gente passando, é bom, se ele tá lá do outro lado, né, galera, então a gente pode passar por aqui, né? Aqui, ó, é isso aqui que a gente tem que fazer para poder restaurar a energia, só retomando o raciocínio, galera. Eu tenho que restaurar a energia e religar aquele computador no qual eu passei ontem, né? Eu passei por ele ontem, bom, eu vim até aqui. Espero eu que eu consiga chegar ao menos até o salvo, viu, galera? Então, nós temos que fazer algumas coisas aqui, galera, né? Principalmente kit mel, nossa, ó, tá difícil aqui. É porque eu fiz algumas coisas, garoto do anti, bastão de choque, nada disso aqui resolve, o negócio é lançar chamas mesmo, né? Até para aqueles filhotinhos aí do mal aí, do alien aí, galera, que bichinho chato, hein? Ele tá ali, galera, ó. A gente acabou de sair de lá e ele foi pra lá, ó. Bom, eu não vou com muita pressa aqui não, galera, porque você sabe, né? Olha ele aí, ó. Vamos ver, ele tá passando aí. Bom, galera, eu tô gravando agora de tarde e eu sei que aí a imagem não fica tão boa quanto é de madrugada, mas a gente precisa adiantar o jogo, então por isso que eu tô trazendo nesse horário, mas porque também tá difícil pra eu poder trazer gameplay de madrugada, não só porque a minha garganta tá piorando, né? E eu tô querendo voltar, ficar meio gripado, meio resfriado, sei lá o que que eu tava, galera. E a minha garganta ficou muito ruim, mas também, mas pelo fato do jogo ainda, eu tenho pouco tempo de gravação e minha internet de madrugada tá ridiculamente, galera, horrível. Então tá muito difícil aí pra poder... Bom, nossa senhora, olha ele aí. Olha ele ali, galera. Ele não vai dar... Olha, olha, não é o mesmo alien, galera, não é. Eu não sei se ele é parente aí do outro alien, eu não sei não. Eu só sei que não é o mesmo alien, com certeza não é o mesmo alien. Bom, agora eu tenho que vir aqui tentar chegar no salve, galera. Se eu conseguir chegar no salve, tá bom. Eu sei que tem um salve aqui, ó. O salve de onde a gente saiu. Então, a gente conseguiu chegar no salve. Beleza, já acionamos lá, né. Agora, se a gente morrer, tá tranquilo, porque esse alien é muito enjoado. Então, agora acredito eu que tá aqui ligado, né. A gente pode mexer aqui, né. Vamos aí fazer essa parte aí, né. Vamos ver aqui, porque tem aqueles bichinhos chatos também, né, galera. O alienzinho, ele nem... Se você não queimar ele, um que ele te acerta já era. Vou na pianinha aqui, viu, galera. Só por precaução, viu. Bom, galera. Vamos aqui. Agora. Ó, já vou correr pro salve aqui. Vou salvar. Não dá pra salvar, não. Dá pra salvar, porque eu acabei de salvar, então. Mais ou menos, galera. Se acontecer o caso de eu morrer... Né, vamos na pianinha. Nossa senhora. Qual que me pegou, viu, galera. O que que eu troquei aqui, gente? Lanças chamas. Caramba, cara. Eu fiquei sem o... Galera, eu fiquei ali sem o lança-chamas, né. Mas ainda bem que eu salvei, né. Eu acho que eu vou esperar um tempo, galera. Eu vou fazer isso. Eu vou me esconder lá e esperar o tempo de dar pra poder gravar novamente. Porque, é... Eu vou fazer isso mesmo, viu, galera. Porra, que os bichinhos chatos, cara. Eles são muito chatos. E aí, quando você atira, né. Você joga o lança-chamas. Aí ele vem, né. E logo em cima, né. O bichinho vem em cima. Ele tá aí, ó. Ele tá vindo aqui. Eu acho que vai dar nem tempo de fazer isso aqui, viu. Ele tá vindo aqui, galera. Tô sentindo barulho aí. Eu não sei se vocês estão escutando. Mas eu tô escutando o barulho dele se mover aí. Caramba, cara. Tem que ficar apertando isso aqui. Podia só apertar um botãozinho só e pronto, né. Vou ficar aqui na tranquila, galera. Sabe por quê? Eu vou esperar um tempinho aqui pelo seguinte. Ele tá aqui, ó. Esses bichinhos chatos. Tem que ficar de olho nesses... Nesses bichinhos chatos, né. Bom, já chamou a atenção dele aí, com certeza, né. Bom, ligamos o reator. Agora tem que chegar no salvo. Se eu conseguir salvar aqui, já tá bom. Pra mim, já tá ótimo, viu, galera. Não, não consigo. Merda. Vai aparecer o bichinho deles aqui, né. Aí ele tá aqui, droga. Eu vou ter que esperar, galera. O sistema é esperar. Esse bichinho chato aí. Porque ele caiu e pegou e já era. Pô, que parte chata. A gente tá bem no ninho da morte também dos caras. A gente tá no ninho do alien aí. Ele conseguiu, né. De alguma forma aí. Bom, ainda bem que a gente conseguiu gravar aqui. Senão a gente tinha que voltar lá. Vamos pegar esse aqui que provavelmente a gente vai precisar mais na frente, né, galera. Então, vamos fazer isso aqui o mais rápido possível. Esse negócio de LT aqui pra baixo. Se fosse eu só apertar um botãozinho que seria bem mais rápido. Eu vou ficar esperando salvo e nada não, galera. Eu vou sair fora. Cadê o bichinho do mal? Ele vem por aqui, ó. Aí eu vou sair fora aqui, galera, ó. Ficar esperando esses bichinhos me pegarem aqui, não. Será que é aqui que eu tenho que ir? Bom, aí daqui pra cá eu não sei não, viu, galera. Não faço ideia aqui. Ah, não. Tem que voltar por aquele mesmo buraco que eu vi, não. Aqui, ó. Sai pra lá. Nossa, tem muitos aí, viu, galera. Problema aqui. Bom, agora eu tenho que ver onde é. Deixa eu ver o mapa também, né, que eu tenho que saber onde é que eu tenho que correr. Pra onde é que eu tenho que correr. Volte ao reator central. Então, deixa eu me direcionar aqui. Tem que ter um salve ali. Eu tenho que ir pro outro lado, né. Então, pra cá, no caso. Isso mesmo. Provavelmente enfrentar o alien aí, né. Não vou ficar esperando muito aqui, não. Não. Cadê o salve, galera? Cadê o salve, galera? Salvar. Eu não quero voltar naquela parra aqui. Droga! Eu deveria ter ido no... Direto no... Ô, cara. Agora tá tenso aí. Vou ter que voltar lá tudo de novo. Quase consegui salvar, galera. Esse aí que é o problema, ó. Você não salva. O que ficou mais difícil não é o alien. É o bichinho, né. Porque você gasta o... Você é obrigado a gastar... É... É... Lança-chama neles. Cadê o negócio onde eu tenho que ir, gente? Buraco, buraco. Cadê? Não pode nem gastar muito aqui, não. Bom, eu acho que... Enquanto o negócio tá fazendo barulho lá... O alien não tá aqui, não, viu, galera? Então... Ele tá lá, igual um loucão lá. Então eu vou sair fora aqui. Eu não posso correr, cara. Vai, salva. Esse salvo também é brincadeira, hein. E agora? Onde eu tenho que ir? O elevador, né? Claro. Merdão, ele lê. Já me viu, já. Que não. Ah! Galera, que partezinha chata demais. Ontem eu morri demais. Nessa parte aí. Mas conseguimos aí, né, galera? Talvez uma das partes mais complicadas. Porque a questão não é só o alien. É aqueles bichinhos também, né. E quando você joga ou lança-chama neles... Você pode ver no último vídeo meu aí. Que ontem... Nossa, eu morri demais pra eles aí, né. E aí, galera. Não teve como, não. Então eu tive que dar uma pesquisada. Pra poder ver como é que eu passava aquela parte ali. Ao menos até chegar... Eu pesquisei até chegar o reator, né. Porque como eu sabia que tinha os salves, né. Então eu só precisava... Só precisava saber qual o caminho pra chegar, pra acionar. Né. Porque tava tudo desligado. Então... Posso ligar todos os núcleos e sobrecarregá-los. E depois iniciar uma limpeza do reator. Vai destruir tudo aqui embaixo. Ah... E lá vem os chatão. Poxa, eu vou ter que... Eu tenho uma mina pé, né. Então... Vou na piraninha, viu, galera. Porque aqui é complicado, hein. Ali, ó. Já tem um filho da mãe deles ali. Né. Chato pra caramba eles. Ah, não funciona neles, não? Não acredito nisso. Galera, eu vou ter que usar o... Droga. Ah, o mina pé não funciona neles, não. Que beleza, hein. Vou tentar atrair eles pra cá. E aí eu vou usar a escopeta, né. Vou gastar a escopeta, depois eu gasto o... Caramba, eu não acredito nisso. Que merda, cara. Eu não acredito que eu vou morrer aqui, cara. Aí eu vou ter que voltar lá e passar... Nossa Senhora. É, galera. Eu vou te contar, viu. A mina pé não funciona nos caras, não. É porque eles estão com aquela roupa, né. Isolante, né. Ah, não salvou aqui. Ainda bem, menos mal. Pô, cara, essa tuba aqui seria... Eu acho que eu vou atrair todos eles pra cá. Né, galera. Primeiro eu vou gastar o lança-chama. Eu acho que não é uma boa ideia gastar o lança-chama, mas não tem jeito, não. Nem sei se vai funcionar o lança-chama neles, mas... A arma de pressão, né, galera. Acho que dá pra pegar um de cada, né. Vai ser uma bala pra cada um, né. Só que essa arma de pressão é difícil usar ela, viu. Porque você tem que chegar... Ele tem que chegar bem próximo de você e você acertar na cabeça deles. Bom, vou nesse aqui primeiro. Não deu certo. Droga. Tinha acertado na cabeça deles. Esse negócio fica tremendo, o controle fica tremendo, atrapalha demais o tiro. Droga. Porque o outro... Eu posso tentar matar na bala, não deu certo, não. Bom, um já foi. Agora falta esse. Né. São dois que estão vindo. É certeiro, galera. Se eu errar, eu só tenho mais... Atira! Atira, droga! Só pode estar de brincadeira comigo esse jogo. Aí eu vou de lança-chama mesmo, cara. Atacar fogo nesses bichos. Bom, a pior parte, galera, que eu acho... Aqui nem é muito, não. Aqui é questão de mira mesmo. Eu tô errando essa... Você tem que ter o tempo certo pra usar arma de pressão aí, então... Não adianta, não adianta. Né. Eu não vou nem tentar me dissenciar deles, não. Eu tenho que matar todos eles. Nem que eu tenha que fazer três, quatro gameplays na Pai da Tarde hoje. Mas eu vou resolver esse negócio aqui, viu, galera. Pode ter certeza disso. Eu vou atacar fogo nesse filho da mãe aí. Eu acho que nem funciona também o fogo neles, não, viu. Mas eu vou tentar. Bom, funcionou muito não, mas... É, ao menos, né. Dá pra gente ter... Vamos ver com a escopeta, com ele pegando fogo. A escopeta, tirando bem na testa dele, a gente consegue, né. Matar ele. Droga, tem que recarregar. Sempre esquece de recarregar essa porcaria. Pô, nunca vi que Zandói mais difícil de matar, cara. Ó. Tem lógico a coisa dessa, galera. Recarrega. Caramba. Ah, você tá de brincadeira comigo, viu. Funciona não. Ah, é pra matar, cara. É só uma arma de pressão mesmo, galera. Eu tenho quatro balas. São quatro Androids. É uma pra cada. Igual a outra vez que eu cheguei, tinha quatro Androids. Eu consegui matar os quatro. Né, mas é... É muito próximo, né, galera. É bom que vocês vejam isso aí, galera. Pra vocês não cometer o mesmo erro que eu. Nossa, chamas não adianta. A mina P não adianta, porque eles estão com aquela... É o jeito, né. O jeito é ir pra cima deles. O problema é que quando você vai usar a arma, não é nem umidade de mira, não. É porque quando você recarrega ela, o controle começa a tremer. Eu tinha que tirar esse negócio. Bom, eu vou ver se eu consigo aqui, né. Acho que é uma posição... Eu consigo aqui acertar eles. Mais próximo aqui... Matando dois aqui. Depois eu vou lá e pego os outros dois. Recarrego, né, claro. Um já foi. Esse outro eu posso pegar pra cá, ó. Porque os outros virão. Então eu posso atirar mais tranquilo aqui, né. Não atira, cara. Nossa, eu fico bolado com essa arma, cara. Sinceramente, galera. Às vezes eu fico bolado com essa arma aí. Sério mesmo. Não tem condições, cara. Não tem condições. Não tem, não tem. Como que eles dão tanta arma ruim, cara? Não tem uma arma que você... Bum, joga e explode os caras. Eles dizem que dão uma arma melhor. Atrapalha demais, cara. A gente perde tempo demais nessas partes por causa disso. Eu vou ter que usar um kit médico aqui. Que esses caras estão me matando demais. Aí, pelo menos, com um pouco mais de sangue, eu posso me desvencilhar deles e tentar matar. Mas com um pouco kit médico, né. Que merda, cara. Eu tenho que matar eles, galera. Eu não posso tentar driblar eles, não. Entendeu? Driblar eles é burrice. Eu tenho que matar mesmo. Não tem jeito, não. Ah, merda. É lógico que a coisa é dessa. Você vê... Pra vocês verem, galera. O tanto que é complicado usar essa arma. Mas não dá de minha, não, viu. É porque você tem que acertar na cabeça deles mesmo. Senão mata, não. Um fofo aí. Pronto. Recarrega. Tira. Bom, tem mais um. Eu sei que são quatro, eu acho, galera. Isso. Boa. Felizmente, né, galera. Quase no nosso tempo de... Nossas chamas, beleza. Felizmente, né. A gente tem que passar por esse sufoco. É kit médico, né. Não tem jeito, não. Tem que construir kit médico. Bom, galera. Seca. Ah, não acredito nisso. Merda. Tá bem que eu tenho sangue. Não entendi, não, é. Bom, se tiver só um deles, eu fico grato, né. Acho que eu não tenho mais arma de pressão. Mas tem lança-chama. Será que se eu gastar meu lança-chama desde todo, eu vou me arrepender depois? Vou me arrepender com certeza. Ah, consegui. Consegui uma bala. Caramba, gastei meu lança-chama todo dia. Tenho quase certeza que eu vou me arrepender, viu. Vamos ver pegando fogo, meu filho. Não tem essa, não. Com eles, não. Bom, acredito eu que não tem mais não, viu, galera. Então, vamos lá. Bom, galera. Se acabar aí, né. São os terminais. Tá marcando aqui, né. Sobrecarregar. Se acabar aí, galera. Eu vou trazer aí uma próxima gameplay mais tarde. Talvez não na madrugada da jogatina. Mas um pouco mais tarde, beleza? Se acabar aí. Mas o que eu queria mostrar pra vocês mais é sair de lá. E aí, essa parte aí. Agora eu só tenho que acionar os negócios aqui. Então, né, galera. Pra não ficar uma coisa pulada. Igual aconteceu. Se der problema na minha internet mais tarde. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou ver se eu consigo salvar aqui. Porque senão tem que voltar tudo. E aí, eu trago o restante pra vocês. Como eu vou fazer aí. Pra poder... Porque eu tenho que destruir o ninho. E sobrecarregando o reator aí, né. Que vai despludir tudo isso daí. Então, desde já, galera. Agradeço a todos aí que estão chegando. Se inscrevendo, né. Muito obrigado por vocês virem fazer parte da família Jean Rafael Gameplay. Queria dar adiantada aí. Mas como vocês viram, é bem difícil aí, galera. Mas conseguimos sair lá do ninho. Que é o mais importante que eu queria fazer. Aqui é uma questão de tempo pra gente passar isso daqui. Beleza? Então, meu muito obrigado. Mais uma vez, galera. Se não for pedir demais. Peço que vocês aí deixem seu like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações. Pra ficar por dentro de tudo que eu venho trazendo. E vamos acompanhar. E me acompanhar até o final aí, né. Desse jogaço aí. Que é o Alien Isolation aí. Nessa tardezinha do terror aí, né. É sinistramente insana. Beleza, galera? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês de coração. Por estarem aí fazendo o canal crescer. Devagarzinho, mais crescendo. Devagarzinho, mais crescendo. Beleza, galera? Então, uma boa tarde a todos vocês. E pra toda a família de vocês. Um grande abraço aí a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui! Valeu, galera. Nós vamos passar essa parte aí. Eu vou achar um salve aqui. Nós vamos passar essa parte aí, viu, galera. Eu vou achar um salve aqui. E vamos retomar daí. No próximo vídeo. Beleza? Um abração, galera. Valeu. Tamo junto aí!